E fala galera, hoje temos mais uma trilha de praia chegando na área A trilha das praias desertas de Ubatuba Uma das trilhas mais conhecidas e clássicas aqui do litoral norte de São Paulo A gente já está no meio da trilha e vou mostrar pra vocês como é que faz pra chegar aqui Então, bora pro vídeo e pau! E o ponto de referência pra começar essa trilha Essa daqui está o Mercado Prime Ele fica aqui mais ou menos no quilômetro 82 Eu não vi nenhuma placa, mas é bem fácil se identificar Pelo seguinte, porque fica exatamente na divisa de Ubatuba com Caraguá Eu estou em Caraguá agora, vou virar aqui Atrás de mim aqui tem o pórtico que divide Caraguá e Ubatuba Então, chegou aqui, não tem erro É só você pegar aqui a esquerda Vou mostrar pra vocês Andando ao lado do mercado aqui Eu vou pegar essa ruazinha aqui em frente E aqui é só perguntar que todo mundo conhece Subimos em 3 minutos, que seja a primeira parte E agora, o que acontece? A gente continua no asfalto mais um pouquinho, mas já vai virar terra Caso não tenha ficado claro, sim A trilha das praias desertas de Ubatuba começa em Caraguá E estamos andando ainda pela estrada da Lagoinha Faz mais ou menos uns 10 minutos E ainda tem um pouquinho de chão, mas não é muito não Segura aí que vocês já vão ver alguma coisa boa Então, chega no momento que eu tenho uma bifurcação aqui Bem-vindo às praias Primeira praia da Figueira Segunda praia da Ponta Aguda Tá dando pra ver? Eu vou aproximar Ok? Vamos seguir a trilha E essa parte aqui é tudo subidinho Mas o que seria uma trilha sem uma boa pirâmide, né? Gente, esse vídeo vai começar a melhorar quando a gente chegar nas praias Vocês vão ficar babando nas imagens Então, pra não esquecer, já dá aquele like, se inscreve no canal Aciona as notificações Se não, depois você fica maravilhado e esquece Ok? Enquanto eu não chego na praia Deixa eu já deixar bem claro aqui Uma informação importante Nós estamos fazendo praias desertas E não sete praias, tá? Pra que vocês não confundam Mas Vinícius, qual que é a diferença de sete praias pra praias desertas? Eu não sei Segura aí que eu já dou a informação Praias desertas é essa que a gente tá fazendo agora Vai passar lá pela Figueira Pela Ponta Aguda Aqui pelo Costão Pela Praia Mansa Pela Praia da Lagoinha São quatro praias e esse Costão aqui Já as sete praias Começa lá na Praia do Cedro Só que aqui em Ubatuba Tem duas praias do Cedro Tem que pegar a praia certa Se não me engano, eles chamam de Cedro do Sul E aí você vai passar por sete praias E não quatro Começa daqui E são outras praias E vou trazer outro vídeo pra vocês Quem quer um vídeo nas sete praias Já sabe, né? Manda like e faz um comentário Aí, o pessoal aguardando aí os mais lerdos Eu tenho a desculpa que eu paro pra filmar Os outros é tudo lerdo Aí, pessoal, chegamos aqui Então, na primeira entrada É uma entradinha difícil aqui A gente andou mais ou menos Uns 25 minutos E vamos pegar essa entradinha aqui O ponto de referência Essa placa de propriedade particular Você desce aqui Entenda Essa propriedade particular É dentro da cerca, tá? Aqui é uma trilha pra descer pra praia Descendo a trilha aqui então, gente Hoje o grupo é grande, tá? Eu tô aí com um grupo de treineiros aí Que um amigo me organizou Então, eu vou no ritmo do pessoal aqui E vou contando pra vocês Após aí, sei lá, menos de 10 minutos A gente tá chegando ali na praia Como o grupo é grande, demora mais um pouquinho, né? Já mostro pra vocês o visual Ó, gente, me enganei A gente, na verdade, não chegou na praia A gente tá chegando numa casa aqui, ó Pra essa praia E passamos aqui na casa A gente fez uma amizade com a galera aqui E morador Vamos pra praia agora, hein? Agora tem praia Na praia da Figueira Vamos chegar lá juntos Essa praia aqui é uma praia muito gostosa De ficar, tá, gente? Aí tem uma plaquinha aqui, ó A praia nossa, amor A vida fica melhor na praia A gente chega aqui Eu já vim várias vezes aqui nessa praia E gosto bastante dela A partir dela, a gente vai pegar aí, ó Esse paredão verde que vocês estão vendo aqui E vamos pegar outra trilha pra próxima praia Mas agora o pessoal vai descansar e curtir um pouco Uma panorâmica da praia aqui pra vocês Olha aquela onda Uau! Que coisa linda Estamos saindo de novo na trilha agora, gente Saímos da praia da Figueira A trilha, é só você sair à esquerda da praia Você já enxerga a trilha Não deu pra mostrar ela entrando Porque a maré subiu E a gente teve que correr das ondas Dá uma olhadinha como é que é o mar Tá forte hoje, viu? Tá com previsão de chuva, assim não, viu? Acho que a gente vai simbolar hoje E a trilha tá bem fechada Acho que pouca gente tem vindo aqui Mas daqui a pouquinho A gente vai ter uma novidade Segura Banceira agora aqui, ó Ali tá a praia Tem um costão ali na sua frente A gente tá tendo que andar bem devagar Porque a ribanceira aqui é alta Se eu mostrar aqui, vocês não vão entender Porque parece só mato Mas Se cair aqui o negócio vai ser feio O tempo deu uma fechada agora Olha só Dá uma olhada no visual Ó Lindo, né? Olha a altura aqui A gente já tá aqui, gente Vamos olhar a dona Silvia chegando Dá oi, Silvia E vamos subir E aí, galera? Olha o visual, hein? Olha isso A gente tá quase em cima do mirante já Lá atrás vai ter a praia da Figueira do Rio A gente veio E daqui a pouco tem mais praia Galera parando pra tirar foto aqui E vamos subir O grupo tá demorando um pouquinho mais Pra conseguir passar aqui Mas pelo menos o visual, ó Com esse visual eu posso ficar esperando um bom tempo Pra vocês terem ideia, tá? A gente tá chegando aqui Mais um mirante, ó Ó Lá atrás a próxima praia Olha que bonita Linda, né? E depois A gente vai ali Naquela ponta Espera aí que o negócio vai ficar cada vez melhor Tem bastante coisa desbarrancada aqui E o grupo tá andando devagar Mas a gente tá quase chegando já na praia Se for passar por aqui Cuidado com os buracos que tem nas laterais da trilha É, pessoal A próxima praia é deserta A gente tá vendo daqui Tem mó galera já Eita, nossa Essa não é bem deserta, não Quando chegar pertinho Eu chego junto com vocês Uma filhinha pra poder chegar Pra jogar um visual já Ó o spoiler Beleza, né? Pera aí que eu já mostro mais Aí gente, chegando Desculpa se cremer um pouco Chegando então na praia Chega por essas pedras aqui, ó Ó que beleza Lugar lindo, hein? E lá vem a água Vai chegar, vai chegar Vai chegar Não chegou Pera aí que eu mostro a praia Ó o pessoal Chegando aqui O pessoal tirando foto Essa daqui é a praia da Ponta Aguda E que de deserto não tem nada Tem até um camping ali Vou até pegar o telefone Mas Mas daqui a pouco, gente A gente vai Aqui, ó Na própria Ponta Aguda É muito legal ali Você vê tartaruga É muito da hora Espero que hoje esteja bom Pra vocês perceberam que o mar Tá bravo, né? Olha isso Tava ajudando o pessoal Passar ali pelas pedras Tá? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês O tempo ele tá meio estranho Tá vendo? Pra cá Tá com céu azul e tudo Mas pra cá, ó Tá querendo fechar Tá com umas nuvens de chuva Não sei o que vai acontecer daqui pra frente Mas eu quero chegar ali No pontal da Ponta Aguda Realmente com só Porque ali é muito bonito E vale muito a pena Tá vendo a maré? Dá pra ver aqui, ó A aguinha saindo Aqui tem um camping Eu virei a esse camping em breve Chegamos no fim da praia Aqui, no lado esquerdo da praia Quem olha o mar E a trilha que a gente se lembrar Tá fechada E aí o nosso guia aqui O senhor Capitão Pé na Mata Tá procurando Uma outra entrada Pra gente poder pegar A trilha Vamos ver no que que vai dar Indo pro pontão Aquele que eu apontei pra vocês E que eu acho que é a melhor parte dessa trilha Então Vamos correr lá Pessoal Chegando na próxima praia Aqui Eu não filmei a descida Da trilha Porque acabou a bateria Eu tive que descer na praia Pra poder trocar Mas eu não me lembro O nome dessa praia Eu vou perguntar aqui pro guia Então Acabei de verificar aqui Então O nome dessa praia é Praia Mansa Eu achei que a gente ia sair no pontal já Mas não saímos ainda Então Acredito que seja a nossa próxima parada É uma ponta Acredito que atrás daquela ponta Já já a gente chegou lá E a gente conversa melhor sobre isso E gente Vamos me contando O que vocês estão achando desse vídeo aqui Tá um pouquinho mais fluido Tá um pouco mais descontraído Que eu tô com os amigos Tá conversando Contindo Mas vamos me falando aí, tá? Não conheçam a Praia Mansa Vocês viram que deu uma fechadinha no tempo A maré tá super alta Olha como é que tá aqui Eu tenho que correr toda hora da água Opa, correndo Correndo É isso aí Aê Aê A gente tá se acabando de rir aqui Todo mundo fugindo da água Passamos rapidamente pela Praia Mansa E já estamos na trilha de novo A maré tava muito alta Não tinha como ficar lá Então vamos seguir em frente Dois anos de pandemia aí Olha como é que tá o mato A última vez que eu passei aqui Um pouco antes da pandemia Sua vegetação tava no meu joelho Mas é isso né Vamos varar o mato Ó pessoal Saindo da trilha então Olha se eu não falei que aqui é a melhor parte da trilha Olha isso Tá O sol tá escondido Tá Mesmo assim cara Olha que lugar espetacular Vamos descer lá Que sempre que eu venho aqui Eu vejo tartaruga Espero que eu consiga ver hoje também E mostrar pra vocês E aí Vai recusar agora Mandar aquele like trilheiro Se inscrever no canal Acionar as notificações E compartilhar esse vídeo com seus amigos Quero ver você agora Vamos lá Duvido se eu não curtir Porque aqui só tem vídeo bom meu Tentar explicar pra vocês aqui Se começar a ventar e ficar ruim Eu vou cortar o som e vou gravar por cima Mas basicamente A gente tava aqui Eu vou apontar Mas se eu achar que no vídeo Que não ficou bom Depois eu ponho uma setinha Aqui ó Praia da Figueira Onde começou A primeira praia que a gente chegou Aqui Essa grandona aqui É a Ponta Aguda A Praia da Ponta Aguda Eu não sei se eu vou conseguir chegar O bastante Mas ó Aqui ó Talvez dê pra ver só a pontinha É a Praia Mansa Que a gente tava agora há pouco Eu vou virar de uma vez agora Aqui a gente tá então No costão da Ponta Aguda O pessoal tirando foto Curtindo ali É a melhor parte dessa trilha Que com certeza é essa Tentar mostrar o outro lado pra vocês Onde eu costumo ver a tartaruga Ver se eu acho alguma coisa Aproveitar que o vento Deu uma trégua aqui Tentar mostrar aqui pra vocês Esse local aqui Hoje tá muito Realmente muito Mexido Então eu provavelmente Não vou ver bicho nenhum aqui Mas é um lugar que Quando o mar tá mais calmo Você vê muitos bichos Aqui algumas aves pescando É um lugar que vale muito a pena Chegar aqui e ficar curtindo um tempo A gente ainda tem mais uma praia E uma caminhadinha brava pra voltar E a gente ainda é otimista E quer tentar pegar um pôr do sol No mirante Será que vai ter pôr do sol? Porque ó Pra cá ó Tá tudo fechado Pra cá ainda tá meio azul E tá ventando Sou brasileiro Não desisto nunca E saindo correndo agora Que tá começando a querer chover Será que vai ter perrengue na trilha? Oba! Voltando então pela trilha aqui Algum gestão de capa de chuva Mas a chuva não vai vir não Ela começou a dar uma garoada E parou Tô na torcida aqui Lagoinha Eu não tava filmando agora pra vocês Porque tá muito escorregadinho Muito fechada a trilha ali Não dava pra fazer nada Eu não sei se a gente vai atravessar Até o rio que tem lá do outro lado ou não Eu vou descobrir daqui a pouco E chegando então na última praia Gente Como disse não deu pra ficar filmando Porque a trilha tava bem escorregadinho difícil Então chegamos na praia da Lagoinha Essa praia é no final dela Do lado de lá Tem um rio que deságua nela E faz um tipo de um lago Bem bonito tá? Só que como tá começando a chover Talvez a gente não vá lá Vamos ver De qualquer maneira Fiquem aí com a praia da Lagoinha Nossa senhora Olha aquilo ali Olha aquilo Que beleza O mar hoje tá bravo hein Caraca É isso aí ó Capitão pé na mata Mostrando todo o seu esplendor No alto da rocha Nervos de aço Coragem de tigre Vamos lá de água que vem Olha isso Agora deu uma acalmada Mas tava bem mais legal E a chuva realmente parou E a gente vai Até a ponta da Lagoinha Onde tem o lugar lá Que o pessoal toma banho Só que esse vento gelado Durido que alguém vai entrar Mesmo assim vale conhecer Vamos lá Ó Andamos o dia todo E o pessoal ainda tá animado Tem gente até correndo ali Gostei dessa galera aqui hoje Viu o pessoal Todo mundo animado Todo mundo no pique No clima de fazer a trilha Isso é muito importante Vai pessoal Chegando aqui no final Praia da Lagoinha E aqui é o rio Que forma um lago Mas ele tá cheio De uma espuma branca Esquisita Eu não sei não Se isso aqui é sujeira Tipo poluição Ou se é alguma alga Alguma coisa Mas tipo Não tá dando vontade Nenhuma De entrar nessa água Comenta aqui O que vocês acharam Normalmente A gente consegue juntar Esse lagão aqui Com a praia Mas acho que formou um banco de areia Não tá juntando mesmo Com a maré estando alta Mesmo assim Tá legal aqui o lugar O que vocês acharam E não é que teve gente Que entrou na água Vem Boa sorte Eu vou ficar aqui no sequinho É isso aí pessoal Voltando então da trilha Daqui até Chegar lá na estrada Vai dar mais ou menos Umas duas horas Bora lá Apenas a trilha é bonitinha Pessoal Muito muito obrigado Por terem ficado comigo Nesse vídeo até o final Obrigado por terem curtido o vídeo Espero realmente Que vocês tenham gostado Se vocês ficaram com alguma dúvida Sobre essa trilha É só colocar aqui nos comentários Beleza Vejo vocês nas trilhas por aí Ou nos botecos comendo coxinha Valeu